E galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte, o Franklin está de mudança. Vamos deixar essa casa aqui tradicional, né? A segunda casa do Franklin. E você já imaginou, mano, comprar uma casa igual a do Tony Stark, igualzinha do Tony Stark, aquela dos primeiros filmes lá, aquela casa bem louca, fica próximo ali de uma rocha ali, do mar, imagine só, cara, sim, o Franklin conseguiu. Mano, eu estava vendo um vídeo de uma casa lá em Los Angeles, que a casa custa quase 2 bilhões de reais, né? Convertendo o dólar para o real, a casa custa quase 2 bilhões de reais. Já imaginou você desembolsar uma bagatela dessa para comprar uma casa, meu amigo? Só que também ela fica num local bem privilegiado em Los Angeles, né? Essas partes montanhosas aqui, cara, é incrível a casa, sinceramente incrível. Agora imagina quanto que custaria uma casa de um cara bilionário como o Tony Stark. Então, o Franklin já está de carro novo, vai abandonar essa lata velha que é aquela moto e vamos lá conhecer a nova casa do Franklin. Galera, se você ainda não me segue no Instagram, está aí na descrição, beleza? E comenta aí quanto que você acha que custaria a casa do Tony Stark, o Iron Man ou o Homem de Ferro. Então, a gente vai pegar essa caranga aqui, inclusive vai sair um vídeo dela, vamos ver se vocês manjam na referência. Não sei se vocês vão manjar na referência, saiu num trailer de um filme novo aí esse carro aqui, ó. Esse carrinho aqui, ó, que é um M600, mano. Um carro que a gente não conhece, até a cor que eu deixei aqui. Então, bora lá, galera, vamos conhecer a nova casa do Franklin. Vamos ver esse carro aqui por dentro? Ih, caramba, é inglês, ó. Carro inglês aqui, ó, ou japonês? Deve ser inglês, né? Qual os lugares que tem esse... Essa direção aí na direita? Inglaterra e Japão, né? Inglaterra e Japão. Não sei se... Acho que os carros na África também são assim. Nos outros países eu não estou muito ligado, não. Então, bora lá, galera. Bora lá, você que curte o Tony Stark, mais conhecido como Tony Stark. Bora lá. Estamos chegando aqui, galera? O carrinho corre, hein, ó. Nesse ladinho aqui, mano. Ó, as gramas estão crescendo, hein. Acho que estava abandonando a casa aí. Como o Tony partiu no filme do Vingadores, a casa ficou... Apesar que a casa foi destruída, né? Mas ela foi reconstruída, tá, galera? Ela foi destruída no filme. Olha essa entrada, meu irmão. Olha essa... Opa, tá dando umas travadas aqui, mano. Calma aí, PC. Ó, tem uma... O que que é isso aqui? É helicóptero? Aí, tem... Dá pra... Ó. Caramba, mano. Tem helicóptero próprio, velho. Não dá ré aquizinha, rézinha que não dá pra virar. É, até dava, mas... Eu sou piloto aqui no mouse e teclado. Casa do Tony Stark. Mano, depois eu vou mostrar pra vocês o outro lado. O que tem aqui, velho? O que é isso? A grama aí, mano. Ó, vamos descer aqui, que é a... A garagem, né? Será que é fiel a... Do Tony? Garagiezinha. Agora é do Franklin, galera. O Franklin vai morar aqui com o seu chop. Ó, a garagem. Ih, mano. Tem aqueles carros clássicos do Tony Stark, ó. Com a Audi ali, ó. Usava bastante a Audi. A gente tem patrocínio, né? Da Audi, né? Ai, meu Deus. Bati. Ah, vou deixar o carro aqui mesmo. Já bati o carro, velho. Então, vamos lá. A Audi. Ih, rapaz. Pera aí, pera aí. Vocês não viram isso? Um Shelby Cobra. Ó. Já vim com os carros aqui na garagem. Esse carro aqui, mano. Ele tem até naquele filme Need for Speed. É... Só que eu não vou lembrar o nome dele, mano. Mas ele tem no filme Need for Speed. Caraca. A garagem do Tony Stark, irmão. Tá igualzinha do filme, hein? E tem esse carro aqui também, que é um antigão. Nossa. Veio até com as armaduras, ó. Tem um descido aqui. Tem as armaduras. Olha isso, mano. Será que essa que é verdadeira ou é só a amostra? Então, aquela parte que o Tony Stark ficava montando na armadura, ó. Aquela vinha aqui e desmontava, né? Depois o bagulho ficou só. Olha, apertava um botãozinho assim e vinha um... Cobrindo o corpo dele. Mas do início, lá, a roupa... Ele entrava nesse bagulho aqui e aí vinha os negócios e desmontava a armadura nele, né? Nos primeiros filmes. Mano... Olha lá. Iron Man, mano. Algumas barrejas. Ali o asinho da Avengers. Motor aqui. É aquela parte onde ele ficava... Montando as armaduras. Cara, o jogo tá meio opaco, né, mano? Pera aí. Deixa eu mexer isso aqui. Aí, acho que ficou melhor. Ainda tá... Fechando o clima aqui. É... Aí. Limpamos o clima. Olha isso, mano. Dá pra ficar... Vontar de ficar aqui olhando. Olha isso, velho. Que louco, mano. Então, tá, galera. Bora descer aqui. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Nossa, tem mais armadura, velho. Olha isso, mano. Essa aqui eu nunca tinha visto, hein. Se eu me lembro, não. Isso aqui é do War Machine? Não, né? Olha isso. Com um bagulho de fogo no pé ali, velho. Naquele filme 3, ele destruiu todas as armaduras, né, mano? Taca, velho. E esse aqui embaixo? Laboratório, ó. Mano, olha a casa que o Franklin comprou. Nó! Caraca! Caraca! O que o Visão tá fazendo aqui, mano? Olha o Visão aí, velho. Vai lá pra série lá da Wanda. Olha isso, mano. Acorda aí, Visão. O Visão aqui deitado, velho. Taca, tá bem feitinho, mano. O Visão tá aqui embaixo. Ó, já veio com Visão aí no herói. Inclusive, eu não vi essa série aí, não, mano. Achei meio bobinha ali, eu não sei como é que é. Parece que é meio bobinha, mas... Que dia eu assisto. Você que assistiu aí pode dizer se é bom ou se é ruim. Precisa dar spoiler, não? Não abre isso aqui? Ué, velho. Ué, não me deram a chave aqui, não? Não dá pra eu entrar. Então tá, galera. Vamos subir aqui pra ver o que tem aqui em cima. Já que aquela porta não quer abrir. Nossa, mano. Olha essa sala, velho. Já pensou? Caraca, tem um barzinho aqui. Um piano. Esse aqui em alto relevo, velho. Parece que de... Olha lá. Nossa, mano. Aqueles degradê, né? Mano, eu lembro que eles tazos aqui, você ficava mexendo. Vocês não são dessa época, não. Algumas guitarras. A foto dos Avengers ali, ó. Qual filme que é? O último? Endgame ou Guerra Infinita? Ah, Landro. Caixinha de som, as guitarras. A sainha tá bonita, hein, mano? Olha essa visão, mano. Olha essa visão da sala do Tony, mano. Que louco, velho. Não, não é, mas o Tony é minha, né? Agora é minha não, né? É do Franklin ali, uma lareira. Temos aqui uma sala, televisão. Pá. Vamos ver aqui a parte de cima. Onde fica os quartos. Galera, é uma... Faz muito tempo que eu não assisti o filme, mas me parece ser uma réplica idêntica, velho. Idêntica. Uns servidores aqui. Reunião. Olha quem tá aqui, mano. É a... Como é que é o nome dela, velho? Mano, esqueci o nome dela. Nossa, esqueci o nome da mulher, mano. A esposa do Tony. Pepe, né? Não é Pepper? Pepper. Caraca, aí, ô. Pode esquecer o nome de todo mundo agora, velho. Esse daí sempre apareceu nos filmes, né? Foi os caras que criou. Olha aqui, mano. Tem o set, o capacete do... Do lock. O cubo ali, ó. Uva. O bagulho do peito do Tony. A maleta lá, ó. Que os caras colocaram aqueles bagulhos lá. Machado de Thor. A cabeça do... Capacete do... É, isso aqui é... Dos colecionador, né, mano? Aí tem esse colecionador. E o escudo do Capitão América. O capacete do Capitão América. Mas esse esquadro aqui é da hora, mano. Queria colocar um aqui no meu quarto. Você tá vendo? Oh, here we are, we are, we are. Louco, mano. Ficou louco demais, velho. Aqui não tem nada. Uma banheira ali, que é isso? Uma banheirinha. Banheirinha parece que não tá... Não tá... Não tá feito, não. Não tá completado. Esse aqui é a parte dos quartos. É, a caminha aqui, ó. King size. Esse aqui. Esse é o cara que criou. O arquiteto aí, o engenheiro. E aqui tem o quê? Um quarto só, né? Um quarto numa casa dessa. Ó a piscininha ali, mano. O lugar... Vista pra piscina. Aqui tem academia, essas paradas. Ó, aqui a gente sai. Mano, a casa é idêntica, mano. Casa muito louca. Mansão, mano. Uma piscina, dá pra andar? Vamos ver. É. Né? Artificial. É artificial. Eu quero descer naquela... Ó, aqui a gente já foi. Lá em cima também, que é os quartos. Espetos. Os escritórios. A sala. Eu acho que é um segundo filme, né? Que o cara explode, ajuda em essa casa, se eu não me engano. Primeiro, segundo. Acho que o primeiro. Depois a gente vai dar uma olhada na vista... Olha isso aqui, mano. Uma piscininha aqui. Outra piscina. Parada mais reservada. Os banheiros ainda não tá... Barzinho, né? Que show, irmão. Agora aquela parte de baixo lá. Eu vou dar um jeito de entrar, galera. Pra gente olhar o que tem ali. Eu acho que é uma academia, se eu não me engano. Mas a sala das armaduras aí é muito louco, mano. Ó. Passamos. Só visão. O que tem aqui? Nada, mano. Tem nada aqui, velho. Galera, olha só isso aqui, mano. Vai me dizer que não é. Olha isso, mano. Que louca, cara. A casa do Tony Stark, mano. Ficou perfeita nesse local. Perfeita, mano. Eu não sei se é a casa dele em Los Angeles. Na vida, lá no filme, né? E que faz referência a Los Angeles. Los Santos, né? Caragem aqui. Casa do Tony Stark. Agora é do Franklin. Então é uma chaminhazinha ali, ó. Ficando fumaça. Descobri qual é o papa. Olha isso, cara. Que da hora, galera. Que da hora, mano. Aí. Quanto que você acha que custaria uma casa dessa? Como eu disse pra vocês. Às vezes eu jato mais de 2 bilhões. Ih, meu Deus do céu. Cai no... Mais de 2 bilhões de reais. Né? Falando em reais. Agora eu quero descobrir o que é isso, velho. E é isso. O Franklin aí teve condições de comprar. Investiu na bolsa. Fez os cursos lá da Bettina. E... Conseguiu aí comprar essa casa maravilhinda. Né? Do Tony. Não é mais. Agora é dele. Olha o homem. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou dessa casa. E... É nóis. Tamo junto. Valeu. Foi! Tchau.